Olá, muito boa noite. Já está no ar o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da nossa TVE que está todos os dias no ar, de segunda a sexta-feira, seis horas da tarde a gente está aqui. E esse programa é de utilidade pública e eu vou explicar porque, claro, senhores já sabem, mas mesmo assim eu vou explicar para quem está nos assistindo pela primeira vez. É um programa feito para atender os pedidos de vocês sobre os direitos que nós temos. Então nós tratamos aqui de toda a sorte de direitos que vocês possam ter. Direito do Consumidor, Direito do Trabalho, Direito de Comercial, Direito Imobiliário, Direito de Família e Associações e Direito Previdenciário. Esse programa, como eu disse, vai ao ar todos os dias às seis horas da tarde e depois a reprise é apresentada às sete e quinze da manhã. E se você quiser perguntar para o programa, você deve perguntar para o programa para esclarecer todas as suas dúvidas. Então você manda um e-mail para a gente através do nosso e-mail que está aí na tela ou então manda um WhatsApp, porque é através do WhatsApp e do e-mail que nós recebemos as perguntas de vocês. Tá bom? Vocês podem assistir esse programa ao vivo também. Ele está no Facebook, o endereço está aí na tela e ele está também no YouTube. O endereço também está na tela. Então vocês entram e não tem como vocês não assistir o Consumidor em Pauta, que hoje vai tratar de direito previdenciário. E quem de nós não está num momento da vida se preparando para a aposentadoria, né? E é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui. Tratando de esclarecer a todos vocês sobre os direitos que nós temos, os direitos previdenciários que nós temos. E eu tenho o prazer de receber hoje muito, muito grande, o doutor Luiz Gustavo Ferreira Amos. Boa noite, doutor Luiz Gustavo. Tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite aos nossos amigos telespectadores. Tudo bem, graças a Deus. Estamos bem e seguindo em frente, apesar de todas as dificuldades dessa pandemia, né? Que não tem jeito de ir embora. O senhor pode nos dizer onde o senhor está realmente, doutor Luiz Gustavo? Eu hoje estou falando para os nossos telespectadores diretamente da grande Gaurama. Gaurama. É a terra natal do doutor Luiz Gustavo. Gaurama. Então, para que vocês tenham uma pequena ideia do que é a importância da equipe técnica da TVE, estou aqui no bairro Glória, na zona sul de Porto Alegre, falando para vocês. O doutor Luiz Gustavo Ferreira Amos está em Gaurama. Gaurama fica a quantos quilômetros de Erestim, mais ou menos, doutor Luiz Gustavo? Na verdade, Erestim é que fica a uns 15 quilômetros de Gaurama. De Gaurama, está certo. Não, está muito certo. Então, nós estamos bem longe. E graças à equipe da TVE, nós estamos aqui fazendo esse programa para vocês. E coisa boa ainda, doutor Luiz Gustavo, Gaurama. Mas é bom, aí em Gaurama o pessoal está usando a máscara quando sai para a rua, ou não, não está usando mais. Opa, estamos prestando atenção nisso. É importante, né? A situação tem se agravado nos últimos dias, mas, felizmente, aqui o pessoal está bem consciente e o que se vê nas ruas é todos de máscara, sim. Que bom. Que bom, doutor Luiz Gustavo. Que bom a gente fazer esse programa, abrangendo o Rio Grande do Sul inteiro, fazendo esse programa graças à equipe técnica da TVE. Meus parabéns. A primeira pergunta, doutor Luiz Gustavo, é da dona Carmen, ela mora aqui em Porto Alegre. Ela gostaria de saber sobre a aposentadoria especial. Quem já é aposentado especial tem que sair do emprego? E qual o prazo para sair? Pergunta a dona Carmen, aqui de Porto Alegre. Bem, dona Carmen e demais telespectadores, no que diz respeito à aposentadoria especial, se o aposentado com aposentadoria especial pode ou não continuar trabalhando? Essa foi uma discussão que se travou por muitos anos. Resumidamente, o que acontece? A legislação previdenciária estabelece que o segurado que obtém uma aposentadoria especial, ele não pode mais continuar trabalhando exposto a agentes nocivos à sua saúde. Aí se travou uma discussão nos tribunais, se esse dispositivo da lei de benefício seria ou não um dispositivo que está de acordo com a Constituição. Depois de muito debate, o Supremo Tribunal Federal decidiu que esse dispositivo legal é, sim, constitucional. Portanto, todo aquele segurado do INSS que conseguir demonstrar o direito a uma aposentadoria especial e começar a receber essa aposentadoria especial, não pode mais continuar trabalhando exposto a agentes nocivos. A partir do momento em que ele começa a receber a aposentadoria especial, ele deve se afastar dessas atividades. A nossa telespectadora, a Carmen, nos pergunta qual é o prazo. A instrução normativa do INSS estabelece um prazo de 60 dias a partir do recebimento do benefício para que os segurados se afastem das atividades. Ora, nós temos muitos segurados que têm processo judicial e que conseguiram alcançar o direito a aposentadoria especial no processo judicial. A esses segurados, a esses telespectadores, eu oriento que, antes de tomar qualquer medida, procurem os seus advogados, seus respectivos advogados, porque há processos judiciais em que restou garantido o direito do segurado continuar trabalhando. Então, para quem está recebendo aposentadoria especial em decorrência de decisão judicial, não tomem ainda nenhuma medida. procurem os seus respectivos advogados, conversem com o profissional que cuidou da ação judicial e aí depois decidam qual o caminho seguir. A próxima pergunta vem das cidades de Guaíba e não diz de quem é aqui também, só diz que é de Guaíba. Então, um senhor que diz que está aposentado por invalidez e gostaria de saber se quando ele completar 65 anos de idade, eles podem transformar essa aposentadoria que é por invalidez em aposentadoria por idade. Não, de forma alguma. O INSS não pode, de ofício, ou seja, por espontânea vontade do próprio instituto, converter uma aposentadoria por invalidez numa aposentadoria por idade. Não é possível que o INSS faça isso automaticamente. O que pode é o segurado que está aposentado por invalidez requerer o cancelamento da aposentadoria por invalidez e depois requerer a aposentadoria por idade. Agora, é muito importante, é muito importante, eu insisto, que o segurado procure se orientar adequadamente antes de tomar qualquer medida. Uma vez que a aposentadoria por idade, ela pode ser de valor inferior à aposentadoria por invalidez, principalmente se essa aposentadoria por invalidez foi concedida sob a égide da legislação anterior à reforma da Previdência. Não é possível que o INSS conceda automaticamente, ou melhor, que ele converta automaticamente a aposentadoria por invalidez em aposentadoria por idade. Essa é a primeira questão. Segundo, o segurado pode requerer, no entanto, antes de fazê-lo, deve procurar uma orientação adequada com o advogado da sua confiança para saber se, postulando a concessão da aposentadoria por idade, ao invés de uma aposentadoria por invalidez, não haverá redução no valor do benefício. É muito importante realizar todos os cálculos antes de tomar qualquer medida. A próxima pergunta vem da cidade de Montenegro. Quem nos pergunta é um cidadão que pede para ficar no anonimato. Sou aposentado por invalidez há sete anos. Gostaria de saber se posso renovar minha CNH, categoria B. Não sou motorista profissional. E daí, doutor Luiz Gustavo? Na verdade, Machado, há uma grande mística, até diria eu, em relação a essa questão da pessoa que tem, renova a carteira, perde a aposentadoria por invalidez. Não tem absolutamente nenhuma relação a renovação da CNH com a aposentadoria por invalidez ou com o auxílio de doença. O que que acontece? Quando uma pessoa renova a sua CNH, que ela passa por alguns exames médicos, e o perito ali do DETRAN, o médico, enfim, constata que essa pessoa está aposentada por invalidez, o DETRAN pode comunicar ao INSS que houve a renovação da CNH. Agora, isso não necessariamente implicará no cancelamento da aposentadoria por invalidez. Não, não. A pessoa pode estar apta para dirigir, mas pode estar inapta para o trabalho. Isso é muito comum. Ou seja, nem toda pessoa que está aposentada por invalidez está impedida de conduzir veículo automotor. Então, não há nenhuma relação. Agora, pensemos no seguinte. Se um cidadão segurado do INSS está aposentado por invalidez em função de problemas de ordem psiquiátrica, por exemplo, se esse cidadão renovou a carteira, opa, há um indício de que ele se curou, de que ele está melhor, de que aquela situação que ensejou a concessão da aposentadoria talvez não exista mais. E aí pode ser que o INSS chame essa pessoa para fazer uma reavaliação. Então, não há, insisto, nenhuma relação entre renovar a carteira e perder o benefício por incapacidade. Agora, dependendo da doença que ensejou a concessão do benefício por incapacidade, a renovação da carteira pode ser um sinal de que o segurado, que antes estava incapaz para o trabalho, tornou-se agora capaz, tanto que pôde fazer a renovação da sua CNH. Depende do caso concreto. Bom, eu fico tranquilo, porque eu sou aposentado por idade e por tempo de contribuição, não lembro, e dirijo muito pouco. Quem dirige muito mais para mim é a Ana, né? O que eu vou fazer? Eu já tenho também uma idade em que eu estou muito mais para ir sentado do lado do motorista do que na frente da direção. Essa é a vantagem que eu levo, pelo menos até aqui. E se o amigo me permite, todos nós que andamos pelas ruas de Porto Alegre agradecemos de ser a Ana quem dirige, né? Brincadeira a parte, né? Mas não poderia deixar passar... Está bem, doutor Gustavo. Está bem, não, não. Está bem, eu vou me lembrar disso aí daqui para frente. Um dia ainda vou me lembrar bem disso. A próxima pergunta vem da cidade de Sacocaia do Sul, também uma pessoa que pede para nos ter identificado. Ela diz o seguinte, tenho 65 anos, ainda contribuo com o INSS, e em setembro de 2022, terei tempo suficiente para me aposentar, por idade, mas tenho 30 meses de insalubridade. E ela quer saber se perde esse tempo da insalubridade. Na verdade, não. Na verdade, se ela tem esse tempo trabalhado em condições insalubres, esse tempo pode, inclusive, ajudar no valor da aposentadoria. Agora, eu imagino se tratar de um telespectador homem, porque está falando em 65 anos, né? E 65 é a idade necessária para a aposentadoria por idade do homem. Até para esclarecer aos nossos telespectadores, a aposentadoria por idade urbana, ela exige 65 anos de idade para o homem e 60 anos e meio de idade para a mulher. Nesse ano, a idade da mulher vai aumentando. A pergunta aqui se trata de uma mulher mesmo, doutor Gilberto Sal, desculpe interrompê-lo. Mulher. Bem, Então, ela já atingiu a idade mínima necessária, mas talvez ela não tenha ainda os 15 anos de contribuição, que é o tempo mínimo necessário para a aposentadoria. Bem, nesse caso, ela terá que contribuir até atingir os 15 anos de contribuição e, quando for solicitar a concessão da aposentadoria, esse tempo trabalhado com insalubridade, ele pode auxiliar no valor do benefício. Então, é importante que a nossa telespectadora, antes de encaminhar a aposentadoria, procure um profissional da sua confiança para que o profissional possa analisar toda a documentação e solicitar, se a assegurada ainda não o tiver, um documento chamado Perfil Profissiográfico Previdenciário. É esse documento que serve, que é utilizado para comprovar lá no INSS as condições especiais de trabalho. Se o período realmente for um período de atividade especial, talvez esse período possa auxiliar para melhorar o valor da aposentadoria. Doutor Luiz Gustavo, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem pequenininho mesmo, o senhor já sabe. A gente vai e volta logo. Você está assistindo o programa Consumidor em Pauta, que hoje está tratando de direito previdenciário. Eu estou conversando aqui diretamente do meu escritório, aqui no bairro Glória, em Porto Alegre, e o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, que é quem está respondendo as perguntas sobre direito previdenciário, está na sua cidade, em Gaurama. Então, vocês vejam a importância da equipe técnica da TVE, que coloca no ar um programa desse, para que vocês possam assistir tranquilamente o nosso Consumidor em Pauta. Tá bom? Então, vamos lá. Doutor Luiz Gustavo, a próxima pergunta é a do Luiz Carlos, aqui de Porto Alegre. Em junho, fiz 65 anos e entrei com pedido de aposentadoria. Estou recebendo só o mínimo. Paguei 184 meses a 11% e tenho 10 anos de carteira por invalidez e 3 anos de carteira assinada. Gostaria de saber se está tudo certo, doutor Luiz Gustavo. Antes de responder a pergunta do Luiz Carlos, aqui no início do segundo bloco, eu queria me juntar ao senhor nos elogios da equipe técnica da TVE. Quem diria lá, quatro, cinco meses atrás, quando foram tomados de surpresa por essa pandemia, que nós conseguiríamos manter o nosso programa no ar por tanto tempo, fazendo um programa de qualidade, né? Então, só me resta elogiar mesmo toda a equipe da TVE que nós sabemos com quanto esforço, né? Eles fazem para manter esse nosso programa no ar todos os dias da semana. Então, fica aqui meus cumprimentos e meu reconhecimento, e eu não me canso de falar isso, a toda a equipe da TVE. Para o senhor ter uma pequena ideia, doutor Luiz Gustavo, a Ana nem entra aqui no meu escritório, porque eles transformaram o meu escritório no mini-estúdio da TVE, mas, felizmente, transformaram o escritório em mini-estúdio e nós estamos fazendo o programa daqui. Desculpe interromper, doutor Luiz Gustavo, por favor. Imagina só. Bem, respondendo a pergunta, então, do Luiz Carlos, Luiz, eu não tenho condições de te responder a pergunta, porque o cálculo da aposentadoria, ele é feito com base em uma média contributiva. A aposentadoria é calculada com base nas contribuições pagas a partir de julho de 1994. Então, provavelmente, o amigo se aposentou depois da reforma da Previdência. Eu não sei exatamente como foi a data de início, mas imagino que tenha sido depois de novembro do ano passado. Bom, o senhor fala que em junho fez 65 anos, então, sim, foi depois da reforma da Previdência. A sua aposentadoria foi calculada com base em todas as contribuições pagas desde julho de 1994 até o momento da aposentadoria. Foi feita uma média e o senhor se aposentou com um percentual dessa média. O percentual foi de acordo com o tempo de contribuição que o senhor tinha no momento da aposentadoria. Então, é necessário saber qual foi a média contributiva do senhor. E também seria importante verificar se o INSS computou no cálculo todas as contribuições do senhor e todo o tempo de serviço que o senhor tinha. O que é que eu lhe aconselho, senhor Luiz? Procure um advogado da sua confiança. Esse profissional, ele poderá acessar o seu processo, porque já é um processo digital no INSS. Esse profissional poderá, com a sua senha, o senhor fornecendo a ele, claro, poderá acessar a cópia do seu processo administrativo e então poderá lhe dizer se o cálculo está correto ou não, se todos os períodos de contribuição foram computados ou não. É muito importante. Muitas vezes, aquele período de trabalho que ficou fora do cómputo pode modificar em muito o valor da sua aposentadoria. Então, senhor Luiz Carlos, infelizmente não posso lhe responder objetivamente a pergunta, mas lhe aconselho que procure um colega advogado para que o colega, então, verifique se o cálculo realmente está correto. A próxima pergunta é de uma pessoa que pede também para ficar no anonimato e ela dá uma misturada aqui entre direito previdenciário e direito de família. Mas vamos lá. Minha irmã faleceu, tinha bens, não tinha filhos e não deixou o testamento. Tinha uma união estável há 15 anos, registrada em cartório. Ela recebia pensão como viúva há 30 anos. Gostaria de saber se o viúvo de minha irmã tem direito de receber essa pensão e se pela união estável ele não tem direito aos bens também. Bem, vamos traduzir essa pergunta um pouquinho. Essa senhora, ela era casada, ficou viúva e passou a receber uma pensão por morte do INSS. Depois que ela estava recebendo essa pensão por morte, ela constituiu uma união estável, encontrou um outro companheiro, passou a ter uma união estável com ele. Vejam que importante isso. O fato de uma pessoa que está recebendo pensão por morte vir a se casar ou ter uma união estável, isso não é motivo para que a pessoa perca aquela aposentadoria, desculpa, aquela pensão por morte que estava recebendo. Ou seja, o novo casamento não é causa de extinção da pensão por morte. Então, isso é importante que fique bem esclarecido para os nossos telespectadores. Agora, no momento em que essa segurada faleceu, essa pensão que ela recebia, ela não pode repassar para o seu companheiro que ficou. Não, não é possível. Pensão por morte não se transmite para um novo companheiro, para a nova companheira. Agora, se essa senhora que estava recebendo pensão por morte, também recebia uma aposentadoria, bem, aí esse companheiro terá direito de receber a aposentadoria que essa segurada recebia, além da pensão por morte. Então, a pensão não passa para o companheiro. Somente poderá passar o direito àquela pensão. A pensão, então, será transformada... Desculpa, a aposentadoria será transformada numa pensão. Repito, a pensão que ela recebia não poderá repassar a um novo companheiro. Se ela, além da pensão, recebia também uma aposentadoria, aí sim o companheiro terá direito de receber essa aposentadoria. A próxima pergunta, doutor Luiz Gustavo, é a do senhor Arnaldo, e ele mora na cidade de Canoas. O senhor Arnaldo diz o seguinte, tenho 64 anos de idade e com 32 anos de contribuição, sendo que durante 15 anos trabalhei com combustível, sempre ganhando insalubridade. Posso me aposentar quando completar 65 anos? Senhor Arnaldo, o senhor pode se aposentar aos 65 anos, claro, mas o senhor já pode se aposentar hoje. Porque esse tempo que o senhor tem de trabalho aqui, que o senhor trabalhava com combustível, enfim, esse tempo é um tempo de trabalho especial, que ele pode ser convertido num tempo de serviço comum, com 40% a mais. Então veja, o senhor tem 15 anos, transformado no tempo comum, isso lhe enseja 6 anos a mais aproximadamente. 32 mais 6 anos, nós chegamos a 38 anos de contribuição. O senhor já tinha direito à aposentadoria, já tem direito à aposentadoria, melhor, há muito tempo. O senhor não precisa esperar até os 65 anos. Procure imediatamente um advogado da sua confiança, leve lá toda a documentação, o senhor profissional certamente vai lhe orientar e o senhor tem que encaminhar o seu processo o quanto antes. O senhor não pode perder um dia sequer. Na segunda-feira já procure o advogado lá da sua confiança e já dê entrada no encaminhamento da sua aposentadoria. Dr. Luiz Gustavo Ferreira Ramos, tive um prazer enorme em conversar com o senhor, eu daqui e o senhor daí de Gaurama. Lembrando que tudo isso só acontece graças à nossa querida TVE. Dr. Luiz Gustavo, muito obrigado pela sua participação e volto sempre. Eu é que agradeço a gentileza do amigo, agradeço mais uma vez toda a equipe da TVE. E fica aqui meu abraço e um desejo de um ótimo final de semana para todos os nossos telespectadores. Lembrando a todos vocês que na próxima segunda-feira eu estarei aqui às 6 horas da tarde e vou falar de direito do consumidor. Então a todos vocês um bom final de semana, uma boa noite e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho